Fertilino, o governo, facilita o tratamento da membro PNT-L-Cira. E a debate especialidade da Orçamento Polícia Nacional Timor-Leste no Ministério Interior, deputado bancada, Fertilino António Bianco, o governo, o que facilita o tratamento da membro PNT-L-Cira, também da lavar a Cira Retan Moras-Ruma, governo da tal importância. Além de nele, Bianco, o ministro interior, o que a dia a legislatura, o de beletratamento da membro PNT-L-Cira, Hanesan. A Ruma, a gente abandona a Rela Cira, e a gente tem que buscar meios ou enxamacar para o tratamento. E a gente tem que consolidar a instituição, e a gente é consolidar através da EMA. EMA, se a gente tem que fazer o serviço, a ONU tem que ir atender o tratamento de saúde no Bic-Digno para se fazer o serviço no seu dia. E a gente tem que ligar o FALENT-L-FD de Ruto. E a gente tem que ir ao tratamento para ser especial. A gente tem que ir ao serviço, ir ao atendimento para o tratamento de saúde, de repente, de repente, não é. A gente tem que ir ao ministro, não é? A gente tem que ir ao ensaio, que vai estar ao matando. Agora, o ministro... A gente tem que ir ao nosso programa, quando a gente tem que ir à saída, mas a gente tem que ir ao produzir. E a gente tem ainda, né? Porque as regras, são as regras que são as prensas de requisitos, porque a gente tem que ir à posição, mas a gente tem que ir ao regalo. A gente tem que ir ao serviço, não é? A gente tem que ir ao serviço, mas a gente tem que ir ao nosso programa. O decreto lei, não é? A gente tem que ir ao melhoramento do funcionamento do órgão Sira, e a gente tem que ir ao Pente. E na vez, a intervenção, asunto político, e a comando. Comando é a comando. Comando é a comando. A gente tem que ir ao nosso programa, e a gente tem que ir ao regalo. Quando é a questão de saúde, a polícia é a clínica. Clínica, polícia, e o centro de formação, como o Ronsira, e o médico não é lima. É que a gente tem que ir ao regularmente testar a saúde. Enquanto o CPI entra no rumah, vai e vai. O atendimento é sempre. E a gente tem que ir ao local, vai ao fronteiro. E a gente tem que ir ao check-up, vai ao membro de polícia, e vai ao fronteiro. Agora, questões de legislação, vai ao Pente. E a gente tem que ir ao estatuto importante para o Pente. Por muito tempo. E a gente vai definir o voto. Incluir a não intervenção política para qualquer decisão comando. Qualquer decisão técnica comando. E a debate faz especialidade, para o orçamento, para a Polícia Nacional Timor-Leste, ou com o Ronsira, ponto atusatrua nulo, ponto atusatronulo, passa o voto a favor, para o Ronsira contra zero, abstenção, se não resenvalu. Além de que o Ministério do Interior ou com o Ronsira Lima Lima, passa e faz especialidade, o voto a favor, para o Ronsira contra zero, no abstenção, se não resenvalu. Marito da Costa, Benvina Ximenez, XMN.